Um quadrinho que marcou época, um verdadeiro divisor de água na vida do herói Homem-Aranha. Você quer saber que quadrinho é esse? Então fica aí, porque é só depois da vinheta. E hoje eu vou falar sobre um quadrinho que marcou época, um quadrinho triste na vida do herói Homem-Aranha. Como o filme está chegando aí. E vou mostrar um quadrinho especial. Estou falando desse quadrinho aqui que eu tenho em minhas mãos. A morte da Green Stacy. Os mais novos vão falar que o verdadeiro grande amor de Peter Park era Mary Jane. Mas não. O verdadeiro grande amor de Peter Park era Green Stacy. Que teve morte trágica nessa edição aqui. Pelas mãos do seu arqui-inimigo. Estou falando do Duende Verde. Aqui é uma história interessante do nosso herói. Pois é uma história de cão e gato. Aquela caça, sabe? De cachorro e gato. Aquela briga toda. Pois temos o embate do herói com seu arqui-inimigo, Duende Verde. Nela, o Duende Verde descobre que Peter Park é o Homem-Aranha. Você, ao ler o quadrinho, você sente uma certa urgência nele. Um perigo constante. Pois o Duende Verde é um dos piores vilões, assim. De questão de maldade de todos os tempos. Só eu acho que fica atrás do Coringa. É, eu acho que é só do Coringa mesmo. E você sente essa urgência. E quando você está lá no fim da história. E acontece tudo aquilo que aconteceu. Você fica mesmo de coração partido. É impossível você ler essa história e não ficar com o coração partido. É uma grande história do herói. O roteiro dessa história é de Gary Colman. Eu acho que é assim que se fala. Com o desenho de Jill Caine e arte final de John Romita. O editor-chefe da época era Roy Thomas. Greenstein surgiu em 1965 na revista Amazing Spider-Man 31. Escrita por Stan Lee e Steve Dicto. E foi uma das principais personagens ali nas histórias clássicas do herói. A namorada de Peter Parker, Greenstein, morreu de forma assombrosa. Todo mundo se espantou. E é considerada uma das melhores histórias. Se não a melhor história do herói até hoje. E ela foi lançada originalmente em 1973. Nas edições 121 e 122. Intitulada A Noite em que em Greenstein se morreu. Essa revista que eu tenho é uma reedição de 1986. Agora antes de mostrar algumas páginas, algumas coisas dessa edição aqui maravilhosa. Eu devo dizer que o meu quadrinho já é um pouco velho. E quando eu comprei há muitos anos atrás. Comprei por 3 reais. Olha, 3 reais. Quando você ainda podia comprar por 3 reais. Eu comprei esse quadrinho maravilhoso. Mas ele já estava soltando páginas. Então, olha aqui. Tem algumas páginas já soltas, infelizmente. Né? Páginas soltando. Não está tão legal. Olha aí, ó. Ai, que pecado. Mas, como o quadrinho é meu. Eu vou colocar uma cola. Aqui eu vou mostrar a cena icônica. A luta na ponte. Na qual a Greenstein se morre. Olha. Deixa eu ver. Veja aí. O quadrinho já está bastante velho danificado. Olha a Greenstein. Infelizmente, ela morre nesse quadrinho. E aqui tem várias cenas icônicas que vemos até no primeiro filme do Sam Raimi. Aquele filme de 2002 com o Tobey Maguire. Por exemplo, o Norman Osborn sabe que o Peter Park é o Homem-Aranha. E tem uma cena aqui. Deixa eu ver se é um encontro da janta. Ele jantando ali com a tia. Sabendo que ele é o Homem-Aranha. Né? Aqui, ó. O Norman Osborn sabe que o Peter Park é o Homem-Aranha. E tem essa coisa de cão e gato. Aqui, esse embate deles. Né? Coisa. Ó. Soltou a página. Soltou a capa aqui. Soltou tudo. É um pecado. É um pecado. Eita. Então fica a dica. Essa aqui é uma das melhores histórias do herói. Do Homem-Aranha. É um clássico. E vale muito a pena se você encontrar por aí. Se tiver alguma reedição. Eu não sei. Não procurei saber, né? Se tem alguma reedição. Mas se tiver. Se houver essa reedição. Comprem. Porque é muito boa essa história. Vale muito a pena mesmo. Na minha opinião. O Homem-Aranha é um dos melhores heróis. De todos os tempos. Ele tem essas questões bastante humanas. Que qualquer um tem. Como desemprego. Falta de dinheiro. Relacionamentos. Qual pessoa que não passa por isso? Mortes. Perder pessoas. Queridas. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho para receber todas as notificações. Pois isso sempre ajuda demais o canal. E é claro que nos vemos então na próxima. Até a próxima.